Fala rancheros, e aí? Beleza? Começando mais um vídeo E já dá aquela força aí pra mim Se inscreve aqui no canal, isso motiva a gente Demais cada dia, tá? Deixa um like, comenta aí Da onde você assiste o canal? Eu quero saber da onde, comenta aí Da onde que você tá acompanhando o canal aqui Vou reagir, vou responder Todo mundo aí, beleza? Eu leio todos os comentários E é isso aí Amanhecemos Já Organizamos as obrigações Do dia E tamo indo ali buscar um óleo diesel E vou aproveitar a viagem E carregar umas telhas De zinco, que tá lá no posto Pra fechar o nosso lote Lá da construção, nós íamos Comprar, ter umas telhas lá paradas Então, economizar, né? Tem que Economizar em tudo que pode, cara Dinheiro não dá de graça, não Eu comprei Essas fivelinhas, porque aqui na fazenda, cara Tipo assim, vou daqui ali na colhedeira Ali, ó Não dá pra ficar usando cinto Assim, incomoda Ou você vai descer É segurança, tem que usar É errado não usar Isso aqui é errado comprar E não serviu, cara Olha isso É distinto Não é pra mim ficar sem estrenão Eu uso cinto em tudo Só que, né? Eu tô indo ali na colhedeira agora A casa é ali Cara, esse trem incomoda E deixa a gente louco E você ficar usando assim Fica forçando cinto Suja o cinto Incomoda as costas Então, comprei isso aí E além de comprar Vem errado Já colheu A parte aqui da frente da abertura Tem mais bem pouquinho pra colher A outra máquina acabou de ir embora Daqui a pouco vamos passar a abastecer ela Trazer o operador O Gabriel Que ele vai terminar de colher Ele foi levar a outra máquina embora Que hoje vai ficar só um operador aqui E um caminhão já termina Glória a Deus Daqui não vai pro arrendamento E que eu tenho muito serviço, hein? Tem que jogar semente Nivelar Bastante serviço Bastante serviço Vambora Vamos ali E vamos acompanhar nosso dia aí Chama, bebê É eu, tá a máquina indo embora Eu vou lá no posto Buscar o diesel, as telhas Voltar Essa máquina já vai ficar na fazenda deles Aí eu vou passar lá Abastecer ela Ele vem fazer o serviço pra gente De tanque cheio De volta de tanque cheio É E daí vem abastecer a outra Que tá terminando o serviço Na hora de terminar já abastece Esse tanque cheio Aí elas vão embora Aí as outras duas deles Que tão lá no arrendamento deles Que é lá perto do nosso arrendamento Aí vai lá pro nosso arrendamento Pra fazer a colheita E lá tá um atoleiro só E porte atolando Pensa lugar difícil Não filmei muito pra vocês Que eu fico mais aqui na fazenda É o companhado que fica lá na Arrendamento da Paz A boca é torta Não importa 4x4 Vai até o talo Perdemos as contas de atolada Bora, bora, bora E o milho tudo plantado Todo lugar Aí Começou a abastecer Enquanto abastece aqui Já parei a carretinha lá no fundo Vamos lá Pegar uma aguita Mas não estamos de ferro Agora bora carregar As teias O jeito que esses homens deixou aqui Roubaram a roçadeira aqui Pra deixar nada aqui no poço Nada Passa gente boa Mas passa gente ruim Roubaram a roçadeira Olha como é que tá aí Matagel Como que eu vou carregar As folhas desse tamanho Meu Deus do céu Minha mulher me inventa cada coisa Vamos ver o que tu não é faz Alguns momentos depois Aí, suemos a camisa lá Já tá abacido Tá trave, 990 5.800 reais Bora Suado, hein Rapaz Por isso que eu tenho que ter banco de couro Até o dia inteiro assim Pra tirar a camisa Ó As vezes não dá sorte na vida Pra comprar um carro novo Uma casa nova lá Bora lá Pegar uma dorzinha de garganta A mais Aí Carregado Carregado também Aqui tá o da economia Aqui tá o da economia Economizar uns 750 reais Ou trezentão de um frete Gastar mil Pra pintar a tampa Bora Rapaz do céu Que calor Que calor Cuidado Não pegou Vamos tentar não arranhar Se a carga não cair Uma amarrada aqui atrás Agora Chama No alho diesel Uma eternidade depois Aí Terminamos de abastecer a colhedeira Porém Eu tô com o pensamento De que esqueci alguma coisa Ainda não sei o que Mas sempre que eu acho Que eu esqueci alguma coisa Eu esqueci Vamos embora No dia seguinte É rancheros É um novo dia Hoje choveu de madrugada Acordei três e meia Pra passar veneno Mas não deu Aí esperei as folhas secar Pra entrar Fiz o tanque Mas não deu também Bebê Vamos só dar uma firmada Com a MET Pra ver se ela sai daqui O certo é esperar secar Mas o tanque tá cheio Tem produto que entope Bic e vira coiseira Aí eu vou tentar Trabalhar em outra área Bora lá Vamos ver se vai sair Deixa eu ver Não quis vir não, bebê, quis vir não Se ele não ajuda também Vai buscar o trator Agora vai o racha Se Deus quiser, não racha não Só queremos tirar ele Pra trabalhar Ai, ai Ai, pode ir Botou cá Botou cá, até sair lá Aí, beleza Deu Deu Deu, puxa mais Tá bom, tá bom que já saiu Deu 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 Vamos lá. Vamos lá. Portas em automático. Esse bicho precisa ir pra revisão, precisa ir pra revisão, trocar as barras, trocar os pistão. Olha o tempo, tempo, nem dinheiro. A revisão do bicho desse aqui é a Hilux daquela minha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Partiu, partiu, partiu. Temos GPSinho, piloto, porém... Ele é meio antigo, cara. Então ele não bate, sabe? Não tem sinal pago pra ele. Aí a gente marca e vai no braço, entendeu? Ele te dá uma base mais ou menos aí, coisa e tal. Se eu ligar aqui ele vai e ir na linha, tudo mais. Vai ter que ficar calibrando um tanto de coisa e tal, melhor que o braço, né? Uma revisão do Uniport desse aqui, se você quiser gastar 120, 200 mil, deixar ele bem dizer, não compensa. A gente arruma o que precisa, porque compensa ir lá e comprar um novo, entendeu? E a gente tá cogitando os drones, porque a nossa área não é grande. A gente planta 400 hectares. Estamos cogitando os drones. Um Uniport novo desse aqui tá 1 milhão e 300. Um semi-novo. Esse aqui é usado, pode nem se dizer semi-novo. Um usado desse aqui é 500, 600 mil. Funcionando, igual toda a gente aqui. É difícil, cara. Os implementos não estão baratos. Entendeu? Ele tá indo. O bico é novo. Fluxômetro. O que precisa fazer, faz. A pintura tá feia, nós pegamos ele assim já, ele é 2011. Se tivesse pegado a pintura bonita, com certeza estaria bonito. Tenta manter, mas... Tem que trabalhar. Tá, ele tem que se pagar. Ele já se pagou, eu acho. Mas, gente, todo mês, mês sim, mês não, gasta dele. Gasta um monte. É bolinho, não. Pelo menos o jato. Esse aqui é bom de peça. É bom de assistência. Agora aquele outro que nós compramos lá, o Parruda, falou que é um arrendamento lá dentro. Nossa região é muito carente de assistência. Muito carente mesmo. Ah, bem em cima. Mas aí aqui eu já tô indo em cima da batida, ó. Boa, menino. Eu não ando mais que 12 a 15 por hora. Não desmancha o bichinho. É a velocidade que eu ando. Tento manter de até 50 PSI ali. Vazão controlada em 100 litros. É isso aí, vambora. Bora ligar uma moda. Sertaneja. Que esse aqui tem um somzinho, ó. Estoura os ouvidos. É isso aí. Vamos. Essa aqui é a primeira de atrasina. Tô fazendo atrasina. Ureia líquida. Em geopleno. Ah, tem um pra... Oh, meu Deus, como é que é o nome? Esqueci. É um monte. É um monte. Tem bastante coisa. Então, vamos chegar ao couro. 10% de bateria. Vixe. Não sei onde tá melhor com as baterias. Vamos ver até onde vai. Próximo tank. É, o que eu digo. 4 horas da tarde. Dia especial. Pra passar o veneno. Sem vento. Adivinha? Quebrou. Projeca. Ah. Acabou a bateria. Mas eu tava com a caminhonete aqui. E na hora. Já colocamos a lava. Ai, ai. Acabou do tanque cheio, cara. Ia fazer o quinto tanque. Queria fazer seis tanques hoje. Não é isso. Não é isso. Eu vou ver. Olha, eu vou ver. Eu sei. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. O que é isso? o o o o o não o o o o o o eu vou dar um eu vou dar um um Tá difícil segurar a GoPro, filmar e arrancar esse parafuso. Vou tentar arrancar ele aqui. Aqui, quebrou a cruzeta. E o tanque tá cheio. Preciso arrumar. Agora é quatro horas da tarde. Sábado. Preciso arrumar e terminar esse tanque urso. Então vai virar só nháque esse tanque para amanhã. Olha o choque. Ai, eu vou escafar aqui. Preciso de paciência. Muita paciência. Vocês entenderam? Ai, como é que revisa? Ah, revisei barra, revisei bico, revisei cubo. Ai, já fez cubo, já fez bico, já fez mangueira, já fez ar. As barra nova tá ali. É, vou fazer o embuchamento. Cruzeta, tá até engraxadinha, nova, bonita. Quebra. Então, o único jeito de evitar isso é o novo. Não tem como revisar mil por cento. O pior acontece, sempre. Mais tarde. E aí, gente. Tá seguindo. Chegando no Pesino do Pegorar. Cinco e meia. Tinha cruzeta de um oitocentos e cinquenta. O rapaz tá montando ali pra mim. Glória. Vai chegar lá, vamos montar. Mas hoje vai acabar a luz. Não vai dar tempo de terminar o tanque, não. E ficar pra amanhã de madrugada. Se ele terminar tudo amanhã, vamos ver se vai dar. Ai. Rancheros. Conseguimos. Chegamos aqui. Seis e meia. Já ficou, acabou a luz do dia. Eu vou... Eu vou lá montar. Porque amanhã eu já não quero ficar nessa situação cedo. Sujo, né? Já pra ficar sujo no final do dia. Eu não vou filmar não, tá de noite. Cansado. Tá. Então, no próximo take, espero que ele já esteja funcionando 100%. Uh. Transcrição e Legendas Pedro Negri